E aí meus amigos do Youtube, como vocês estão tranquilos? Aqui me vem a segue, é o seguinte, estou trazendo aqui para vocês algumas informações sobre o Resident Evil 7 Muitas pessoas estão perguntando o que aconteceu com a Playstation Plus que estava oferecendo, o que a gente não sabia O Resident Evil 7 de graça e blá 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 Galera, a gente não acredita ainda o que pode ter acontecido, mas a princípio foi um bug que aconteceu com a própria Playstation Eu deixo lá com a Sony, já foram informados que há um bug que aconteceu com a plataforma E muitas pessoas conseguiram adquirir o jogo, eu obviamente não consegui adquirir porque não tem um plus Mas é sempre bom a gente estar em conhecimento aqui, eu vou mostrar para vocês alguns sites agora Vou ler para vocês alguns sites sobre as notícias que aconteceu, o que é real e o que não é real Então o que a gente pode ter a certeza, o que a gente pode fazer, a gente vai ser banido se a gente baixar o jogo Se vão fechar nossa conta, se vai dar algum problema se a gente baixar o jogo por causa desse bug Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre esse jogo do Resident Evil 7 O Resident Evil 7 que aparentemente semana passada o jogo vendeu quase 10 milhões de copies Quase 10 milhões de copies Então tu imagina, o jogo estava tendo vendido até 2, 3 dias atrás e do nada aparece um bug da Sony E faz o jogo ficar totalmente de graça Não tem muito sentido que a Sony pode fazer Mas por um lado a gente tem mais certeza A Plus sempre faz um jogo mensal gratuito para quem é assinante Plus Então digamos que pode ter sido um recorrente dessa magnitude, pode Só que a própria Sony já afirmou que foi um bug que não era para ser esse jogo especificamente o jogo gratuito Então a gente vai ler aqui algumas informações sobre o jogo Vou abrir aqui o link do Chrome, vou deixar aberto aqui e vou ler junto com vocês, beleza? Então galera, aqui eu estou em um site que eu pesquisei, obviamente várias notícias aqui dizendo Essa aqui é uma delas Bug na PS Store da Resident Evil grátis Então, e lembrando aqui, Resident Evil 7 e Detroit também Estão sendo jogos grátis desse mês a um bug Disseram que é por causa de um bug Então não é só o Resident Evil 7 Tem mais 2 jogos ainda que tem esse problema A gente não sabe qual é, a gente vai ler agora aqui para vocês Vamos ver aqui Bug na PS Store da Resident Evil 7 grátis Capcom, PC, Playstation, Playstation 4, Resident Evil... Show Aparentemente o PS Store está com um problema que permite que os jogadores baixem grandes jogos da Trip A graça para todos os consoles A de graça, né? Ele é errado, mas beleza De acordo com alguns vídeos, o truque não funciona apenas com Resident Evil 7 É um bug que não funciona Na verdade, é um truque É mais isso aqui ainda, pessoal Mas para os outros jogadores como o Detroit, né? E o Last Guardian Você pode baixar o jogo completo, sem pagar por ele É claro, tudo tem um preço Ao mesmo tempo sendo grátis, né? Como a gente estava dizendo, para conseguir esses jogos de graça Você tem que assinar o Plus Então, é isso que ele está dizendo aqui Tudo tem um preço Menos sendo de graça Conforme apontando pelo site Rob Consoles Esse é certamente um bug na PS Store Provavelmente está ligado a uma ativação de desconto para as vendas de verão E certamente será corrigido um pouco tempo pela Sony O procedimento parece funcionar sem problemas Reais na loja europeia da Sony Tanto para a versão de padrão, quanto do Gold Edition A mais rica da Resident Evil 7, né? Para a PS4 Além disso O problema for corrigido É provável que os jogos serão removidos do console Numa situação mais extrema A Sony pode banir os usuários que se aproveitarem do problema Então, antes de sair cantando tudo que é grátis Avalie se vale a pena correr esse risco de tomar um ban Você já avaliou que quer pegar o jogo da mesma forma, né? Então, tem aqui mais um Mods aqui, umas mensagens Aqui tem como usar o bug da PS Store Acesse a loja na demonstração Demonstração do Resident Evil 7 Quer que vocês entrem na demonstração do jogo Abre a demo, selecione a opção comprar No menu principal do jogo Em seguida, selecione a página do jogo Deixa eu ver mais aqui Na página nova, você pode escolher a versão E a tela com o valor de acervar o jogo vai abrir Então, aperte para o botão para confirmar Então, vai aparecer uma outra versão com o mesmo valor Selecione essa opção e aperte em comprar Se dá tudo certo, o jogo vai aparecer em a oferta de gratuito Dos assinantes PS Plus Agora, só resgatar o seu jogo É, cara Tem mais vídeos aqui também falando sobre esse bug É o teaser aqui da demo Não sei se vocês já jogaram A teaser já joguei da demo Então, ao princípio O jogo é a demo da teaser, né? A demo do Resident Evil 7 Se você conseguir jogar essa demo E depois adquirir Depois de comprar a versão oficial Tem esse bug aí Cara, eu não sei se vale muito a pena, tá? Eu não sei se vale muito a pena Tem riscos aqui Já informaram que tem riscos Aqui também, deixa eu ver Tem outro site aqui Bug aparentemente oferece Resident Evil 7 De graça para PS Plus Vamos ver se é a mesma notícia, né? Se tem algum risco de banimento Ó, aqui também, ó Aparentemente, vale anotar que isso é um erro da loja E passiva de suspensão ou até banimento Tudo isso em mente Ó, então Ó, mesmo procedimento Ó, abre a loja do Resident Evil demo Da teaser da demo Abra a opção comprar Daí você vai lá, seleciona o jogo Escolher uma versão Você vai lá, clica em comprar E pronto, o jogo é seu Galera Se tem um risco De banimento Por que que você vai Por que que você vai Ir lá e baixar o jogo, entendeu? Se tem dois jogos gratuitos Que são os oficiais, né? Que é o Aparentemente aqui É o Detroit E o The Last Guardian Então não precisa de mais demos, né? Entre aspas, né? Principalmente se uma delas Dá esse possível Banimento, né? Ninguém sabe especificamente Se é isso mesmo Vamos ver aqui Importante salientar que a Sony Pode remover a licença obtida A qualquer momento Pode se tratar Por um erro Ou até mesmo realizar Banimento da conta Portanto, não tenho certeza Que o produto será seu É... É... Tem mais essa, né? A Sony Play pode tirar, né? Galera Não precisa ter o banimento Mas ele vai... Se a Sony achar necessário Ele vai tirar o jogo de vocês Então... Não sei se vale a pena Vocês fizerem isso, né? E outra, né? Quem já jogou esse jogo aqui Não precisa baixar ele de graça, né? Eu já joguei Eu não preciso dele Então eu nem precisei Fazer esse bug aí Por mais que eu não tenha o Plus Eu poderia assinar E tentar tirar Mas eu não tenho a necessidade Entendeu? Então, o que vocês acham aí Sobre esse possível bug Esse possível banimento Isso pode ocorrer Quem já fez esse bug aí Testaram Tá funcionando Tem alguma notícia Vocês podem escrever aqui Nos comentários também do vídeo Não esquece de escrever também Deixar o seu like E... Vou mantendo vocês mais informados Sobre esse possível bug aí Esse possível banimento Que pode ocorrer Ou até a exclusão dos jogos E... É isso aí Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu, tamo junto Tchau 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 Tchau